Daqui que sobreviveu aqui no meu exército, quase nada, né? Bom que já faz uma troca geral aí. Vou pilhar primeiramente. Eu sou Constantine. Claim para o ortodoxo. Possibilita ataques de magia, bônus com tranquilidade de grande mais 3, bônus de vestida mais 8%. As escolas de ritual eu já li. Ok, provência garantida. Pera aí, gente. Pronto. Eu posso ter mais de um win, vou colocar o de cura então. O urson se mova por isso. Com isso, minha regula é absente. Me pegue. Pode tirar esse daqui. Esse local tem importância especial para os scaven. Ok, ganha pra mim então. Nossa, tem cara de escudo aí, né? Passa pro post-out aí então, pra mim. É... Passa esses dois aqui também que tem mais vida. Aí você pode ir pra cá. Essa é minha província. Passa. Aí vamos pelo global. Pode tirar esse cara aqui que... Nem é, né? Pega mais um desse. Lanceiros alados. Finalmente é uma cavalaria decente. Me aceita! Me aceita! Me aceita, urson! Pega pra mim. Pega pra mim. Pega pra mim. Aqui vai liberar os patriarcas, né? As capelas que a outra hora homenageavam o urson, o dás e o Thor agora estão sob o domínio da ortodoxia. E todos os bons cidadãos que os levitam são obrigados a visitá-los nos dias de missa. Então eu posso colocar um Ataman ali pra proteger o Fosfernal. Tem que ser alguém que tire corrupção. Pode ser esse cara aqui, ó. Sergov e Hobsbeng. Aqui em Erengrade pode melhorar esse negócio aqui. De uma posição elevada, a guarda consegue supervisionar todos os distritos gelados da cidade de Kislev. Aí eu melhoro esse daqui. Território dos Trolls. Hummm... Vou fechar com muralhas aqui, né? Mas vai faltar uma povoada com muralhas. Decreto aqui... Vamos tirar movimentos inimigos... O plano de arquivo é discordante. Não há uma hora. Eu perdi a devoção porque eu bati nos ratos, velho, tava muito alta. E erguer construções, menos 30? Como que erguer construções me tira negócio, velho? Então tá bom, velho. Você está construindo uma cidade, você automaticamente perde os seguidores por isso, antes de ver seu contrário, velho. Eu me sacrifiquei ali para pegar fósforo fernal e minha recompensa é um belo pedaço de nada. Eu sou o rei quem. Disciplinador, manter a ordem é a essência de qualquer regime. Passou vários turnos empoblados com baixo controle. Ok. Será que ele é o que você tem no turno para atacar a cidade? É verdade. Eu sou um homem de baixo, sangue. Perceba ou morre, eu rejeito qualquer coisa. Ah, é verdade. Bem pensado, David. Essa construção aqui, né? É, de fato. É verdade, é verdade. Gasta... seguidor. Quer dizer, devoção. Quer dizer, devoção. Pega dois lanceiros a lado. Pega dois lanceiros a lado. Podia ser uma opção de montaria, né? Para os boiardos. Ao invés de ser tipo cavalo de guerra normal, cavalo de guerra é com um negócio de alado nas costas. Mas não sei porque que não é. Ih, tem um marco aqui, ó. Ah, guarnição na fossa infernal. Salve os mods. Vamos colocar crescimento aqui primeiro. Para poder melhorar esse aqui logo. Ele está obrigando os devotos a erguer construções sem dar nada a eles em nome da fé. É, ué. É isso. Sem reclamar, vai para a fogueira, hein? Tá, melhor esse daqui. Apareceu um legal para resolver aqui. Cadê? É... Aqui primeiro. A caça. É uma tradição consagrada de bons pressários que o Ataman lidera os caçadores do povoado em procissão pelas ruas. No início da estação, no entanto, os caçadores estão divididos em duas facções. Os emboscadores, que não apreciam o uso de cavalos. E os arqueiros montados, que perseguem as presas sobre seus adorados corcéis. Quem o Ataman apoiará? A cavalaria. O uso de corcéis. E você? Dinheiro de sangue. Guerras e o custo delas em ouro. Essa é a preocupação preponderante das comunidades dos oblastes e a decisão mais dura que o Ataman precisa tomar. Se o dinheiro for investido, a comunidade prospera e fica mais rica. Porém, sem pagar os guerreiros, quem defenderá a terra mãe? Caraca, investido mortal para todo mundo? Acho que é só para ele, né? Não, vamos ser investidor, investir no futuro. Por enquanto vocês nem estão com problema aí, velho. Para estar se preocupando com isso. A gente está menos preocupado com o orçamento do reino. Acredito que é preciso poupar e investir. Isso aí. Aqui somos todos fãs de poupanças. Se é que você me entende. Investimentos, é claro. Não alcanço por favor, não alcanço por favor. Filho da puta. É, imaginei que ele ia alcançar. Vai cancelar meu recrutamento. É, pelo menos eu destruí a facção agora. Infiltração destruidora. Aconteceu inimaginável. Descobrimos o culto do caos no centro da terra mãe. Os blasfemos foram sumariamente executados. Mas precisamos tomar medidas drásticas para impedir que outras infecções como essa ocorram novamente. Racionalidade. Os outros reinos nem imaginam como estão próximos do fim. Precisamos enviar nossos melhores oradores para fazer esses tomos mimados entenderem. Uma vez que entenderem, eles certamente ajudarão a nossa causa. Claro. Eu já leio isso aí. Armas do pirata. No segundo maior porto comercial do velho mundo, corços e piratas encontram um abrigo. Entre qualquer que eles oferecem conhecimento de avanços bélicos e brigandidos. Alcanço mais 10% para as unidades de Kislev, dano perforante para projetos mais 2. Redução do tempo de recarga mais 10% para as unidades de Kislev. Agressor confiante. Confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque. Com subitórios em várias batalhas ofensivas. Dimensão da hora de liderança mais 10% ao atacar. Liderança mais 2% ao atacar. Clamofoso, adeus. Betreus! 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 Cavalaria Arqueira, hein? Na verdade... Não, 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 não. Eu aceito apenas a Loire. Não, não vi ainda não, Mega. Manda de novo aí, inclusive que eu deixo aberto aqui. Próximo rol de óleo. Alcance para o Grãozinho. Linha de visual para os personagens. Hum... Com esqueça, e o curso de construção da Mata Sagrada. Hanks, speed to Orson! Oblast Norte. Território dos Trolls, falta você level 3, né? Poderia até tirar esses daqui, que está dando ordem pública. Colocar a coisa que dê devoção. Colocar a coisa que dê devoção. Mas está alcançando a Tizarina. Nos nomes de Urson, Salyak, Daj e Thor. Daj. Conscrição para a Mata Sagrada. Conscrição para a Mata Sagrada. Conscrição para a Mata Sagrada. Você perdeu! Destrói! Você perdeu! É, tranquilo. A gente vai lá batendo ele rapidinho. Só tem salteador aqui, né? Defendentes de sua esquerda! Estrela-se! Vem! Defendentes de sua esquerda! Ficar gripado é uma merda, mano. Vou escolher e ficar gripado, mano. Vou escolher e ficar gripado, né? Vem! Nossa legião Estrela-se! Os rastros e o rastro-se-me-mão-nos! A fuga começa! Uma ótima estratégia! Fata-se! 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 Vá! Vá! Fata-se! Tomando pontos. Uma boa estratégia. Estranho-se! Para o franqueiro! Marcha com o pranqueiro. Marcha para o seu destino. Aí é só dar bala. Supremo, dê-lo a sua força! Não adianta! Não adianta! Não adianta! Estranho-se! A produção de Cgr! Ficou! Cri queira a Brasil! Vamos de volta. E gravou a foto. For the motherland. E gravou a foto. 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 Se bem que aqui precisava melhorar também Se bem que por enquanto está de boa a ordem pouca ali, está positiva, está indo ficar positiva Eu vou juntar mais um turno Betrayers all around us Eu vejo o passado seu senso, até agora Estão chegando bem Nós já faz uns 10 turnos que esses cara está andando na água aqui O Egg e o Theodric Não foi nesse patch que eles fizeram com que Os zeros da floresta ficassem mais defensivos? Não foi? Gladelord Algo de errado não está certo. Prova até a noite. É hora de restar e provar. A chegada tinha falado lá no update. Burgos são povoados ex-levitas maiores, administrados pelo Matamã e seus subordinados. Aqui, vamos ver, vamos ver. Coloca a praça do comércio. E pode mudar essa daqui agora. As maiores fazendas quase sempre são dos Drusina. Drusina, a nobreza que se levita, embora sejam cultivadas por caporezes e outros civis menos importantes. Ok. Eu só aceito a lei. Você tem necessidade de mim? Trabalho. O que aconteceu é muita coisa. Opa. Deixe-me ser. Nurgle. Nurgle está difícil de brigar, viu? Seria um desafio digno, tá? Só que vocês estão indo atrás de Caracadraque, eu acho, né? Eu só sigo, grande. Então, primeiro eu vou bater no Daniel, aqui depois eu vou atrás de vocês. Certo. Totalmente não agressivo dos erros da floresta. Ríspido, uma presença austérica exige obediência. Passou para o seu recombado com baixo controle. Governança gospodar, nada mais guto natural que as tribos civilizadas do sul dominem os povos simplórios do norte. Ao menos é o que muitos acreditam, custo de construção menos 25% para a mata sagrada. Relações margens com o império é uma boa. Não deixe de esconder isso. Ah é, deixa eu ver se vocês mandaram algum nome além desse ai. Eu já tenho esquecido desse negócio, tem muito pedido. Faz tempo que eu não apago isso. Calma ai. Falou. Eu coloquei. O direito de governar. Depois aí o Boris, em seguida. Daniel está aqui, Daniel? Opa, opa, opa. Três meses demorou para concluir? Bom, está ali, para a próxima campanha de que se leve o solo. Não teve outra. Não dá para colocar essa no português? Poxa. Olha que eu reparei aqui que o cajado dele está no chão. Oito é a prioridade. Vou dar uma fundida nas coisas aqui. A daia de Rotec. Hummm. Hummm. Chegando, Catarin. Estamos a alcançar sua pessoa aí. Só preciso localizar onde está o exército do Daniel. Para tomar cuidado. De resto, dá para tacar no próximo motor. Eu também. De resto, dá para tacar no próximo motor. 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 Então tá bom Eu sou o Trout Vamos colocar Guarda do Tzar, não Warbear Riders é interessante Pode ser, criaturas da terra As férias que vagam pelas florestas de Kislev Deve ser, de certa forma, ainda mais letais que a terra que habitam Qual o professor que você mais detestava e por quê? Putz, sei lá Vou ter que fuçar memórias muito antigas aqui pra lembrar de algo que eu odiava Mas a resposta rápida era a minha professora de Sociologia do Ensino Médio que ela falava com os Pindos Ela falava assim, e eu sentava na frente, então O resto vocês entendem Ahn... Colocar um desse cara aqui Bem-vindo pra cá, Daniel Daniel Você está aqui, Daniel? Não está aqui Em busca de Daniel Aqui na torre de Krak Aqui na torre de Krak Vamos colocar Controle de Crescimento Aqui na torre de Krak Aqui na torre de Krak O cara deve ter feito uma variante de Senhor de Exército Tinha pedido, inclusive, pra ele fazer isso Pra fazer um exército temático Não sei se me conhece Só ver de perto pra ver o que que é Tinha pedido Tinha pedido Tinha pedido Tinha pedido Tinha pedido Não Tinha pedido É aqui Se não é ele Jorhu Belaxus Vou ficar aqui, 60% X1 lixo Vou ficar roubando tecnologia aqui X2 lixo X2 lixo X2 lixo X3 lixo X4 lixo X4 lixo X4 lixo Olho no lance Nem fuder Mano, o cara tem instinto superior Não, não, o cara tem instinto superior O que foi aquilo? O cara sempre parou na frente e nem mostrou Ok, parei aqui É brincadeira, né O nome dele é Jojo, você acha que ele vai cair numa dessas? É um bom ponto Oh, então você está se aproximando de mim Não posso te descer a porrada sem me aproximar antes Oh, então se aproxime o quanto quiser Vamos lá, Jojo Ok, fica aqui vocês Qual é a diferença de você para o outro? Mas você usa clava, né Mas é muito igual a carta de vocês dois Sons of Kislev Abre a Cossar, descendentes de sua esquerda! Cossar, venha a vencer! Abre a Cossar, a Cossar! Cossar! E eu acho que ele vai ir para cima! Conhecendo demônios nesse jogo! Vamos se esconder aqui quietinho na árvore! Se esconde, se esconde, se esconde! Olha aí, a arrogância dos demônios! Não deixe que eles seguirem parados lá atrás! Preparar armas! Mirar! 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 Mirem! O cara ali! Demônios se aproximando às 12 horas! Por favor! Alguém! Ae! Boa! Tá! Os Nurglings estão preocupantes agora de brigar, hein! Mas se eu demoro que você jogar primeiro, não posso fazer nada! Nem eu que estou mirando, velho! É ele que está sendo burro! Olha lá! Eu não estou mirando! Não cliquei nem muito para atacar ele! Olha que demônio burro! Vou dar uma volta aqui agora! Essas mosquinhas de droga vão sempre passar de matar também! Você está bem! Saudades do meu patriarca Eita! Calma o som! Vem para cá, uma cura em ar aqui Vem para cá Falei Comproteco Arbord Cossard! Kislevais, moving! Make one! Go with Onan! Kill me back! No! Defaith Keeper! Ving Lanters! Muita, mas eu peguei o que? Apenas são as coçadas! Eu posso pegar os sacrifícios! Apenas são as coçadas! Eu vou pegar os sacrifícios! Apenas são as coçadas! Eu vou pegar o rei de uma para a sua coçada! Eu vou pegar a Revição! Pague as coçadas! Eu sou Postaten! Eu sou Postaten! Então tá bom. Eu poderia pegar esse regimento anamado. Dano de fogo, infantaria, perfurante... Por que não? Melhorar aqui as criaturas da terra. Os 4 deuses me abençam! Esse comércio está dando a impressão de mim, hein? Esse rapazinho ali. Qual é o que dá para começar a colocar o marco? Level 2? Eu acho que eu vou vir para cá. Pegue-me lá. Nunca se torne. Eu aceito apenas o marco. Eu aceito apenas o marco. O que acontece muito rápido esses eventos de dilema para os Otoman, sei lá. E aí repete muito rápido as paradas. Já repetiu da caça aqui. Caça de mão de obra também já. Tinha que demorar mais para aparecer esses eventos. Me esc Analysis. Levarei o patriarca. Opa... Confiancio- cuidado. Contenedor Lépido Patriarca de Kislev Acerte a sofrimento Eu tenho que... Eu tenho que gastar um monte de coisa aqui né Tem dois marcos que eu podia puxar aqui Mas por enquanto eu não farei isso Vamos liberar esse canhão aqui Fábrica de ferramentas As refinarias de Kislev são construídas respeitando o padrão arquitetônico dos anões Conhecimento obtido através das alianças do passado Ainda gerada por todas as construções mais 5% para a região local Capacidade de equipamento do local mais 1 Show de bola Pode melhorar esse daqui Não vai afetar muito a nossa devoção ali A devoção está abaixo mas está em 100 Como é que está abaixo? Acho que é o Advisor que não se mexeu né Acho que é o Advisor que não se mexeu né Esse aqui é o mesmo tipo de senhor lá O Tiz só que é outro modelo Ele tem uma máscara de ferro Na cara Legal, legal Espero que tenha uma versão dele que não seja mago no caso Não sei se ele tem magia mas A aparência dele é de um mago né Ele é um ful porradeiro Na cara Da onde está vindo tanto exército dessa legião do caos, amigo? A esperança de Kizalem também é sua. Tem o Adrien que mandou a play aqui agora, hein? Vai atacar o cara lá por trás, né? E o cara vai atacar ele. Perfeitamente equilibrado. Liberdade de expressão não é um direito. Um autoproclamado detentor da verdade tem viajado pelas Stanitzas falando mensagem de sacrilégio. Esse belasenador convence nossos cidadãos de que a grande ortodoxia é meramente uma construção política projetada para mantê-las na linha. Obviamente isso está muito longe da verdade, mas precisamos agir. Ah, está muito longe da verdade, sim. Não consigo imaginar uma religião que tenha se utilizado para a controle populacional na história. Nenhuma. Só todas. Causaram um pequeno acidente. A Kishina pode resolver isso discretamente. Enquanto ele abraça, o caos é heresia. Talvez uma chaminé caia de um telhado próximo. Então compraremos o silêncio de todos que fizerem perguntas. Caralho. Fazer nada. Ter uma conversinha. Vamos causar um pequeno acidente. Sem querer, aceito que eu pensou ali. Cachecol de filhotes do frio. Os padrões de elaboração refinadas são feitos a partir dos pedaços de pele e feras de feras jovens. Cuja carne é mais tenra. Força da arma é mais 15% para grandes links. Jabear, até poderia atacar ali os skavings, mas aí esse cara vai me atacar aqui atrás. É eu que saio perdendo. Escute seus formos impensáveis. Kislev, eu vou me esconder aqui, ver se eu consigo atrair os skavings ou o Daniel. Eu vou trazer um outro exército aqui também, porque a gente vai precisar de dois para atacar ali. Um só não dá para cobrir todo o terreno, não. O direito de governar. Tem uma pessoa que caiu em uma faca? Exatamente. Acho o budismo mais suave em manipulação do governo? É, talvez, talvez. Isso aí não tem muito podre para falar, não. Então, muitas coisas sendo construídas. Adoro voltar e pegar um canhão para colocar aqui, né? Daria uma ajuda e tanto nas batalhas, porém não dá pra voltar agora. Poxa, tá brigando com o Skelling? Bom pra gente. Caiu na bait. É, vou lutar. Primeira batalha de buscado, o cara tá em marcha. Tem 800 Mega, não é pesado não gente. Só tem cultista nessas áreas, tem amigo. Rapaz... Sim então, tem função de guarda, tem supervisor, elas não foram muito doidas. Nem vi quando que ele lançou. Deixa eu até pausar que eu só coloquei ele pra baixar, pra adicionar na biblioteca. Agora eu vou baixar. Achei legalzinho. Como eu falei, só de ser primeira pessoa já é mais legal. Porque no Among Us, eu tô jogando lá em terceira pessoa É difícil você esconder o que você tá fazendo como assassino. Você apaga a luz e tal lá, mas... Em terceira pessoa o cara vê muito fácil essas coisas. O cara vê muito fácil essas coisas. Cusar! Vem! 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 Essas fantareias aqui me quebrem. Acho que eles vão tentar correr. O que é isso aqui? Ahn... Se eles vão tentar correr então é melhor vocês ficarem tipo aqui. Meus arqueiros. Cozá! O cozá! O cozá! O cozá! Vem pra cá, vem pra cá... O que a gente escutou um lobo quando eu clique por aí? Costal, o time vem para cá, joga o seu negócio aqui para lá. Estão tentando correr alguns hein, deixa não, deixa não, deixa não, deixa não. Tenta correr, vá por favor. É, o jogo é grátis, tem coisa pra caramba, acho que achei mais legal ainda, dá pra botar mais gente pra jogar, mas o máximo é 10. O pior é que o jogo é grátis, mas eu pagaria pra jogar tranquilamente, porque é bem feita a parada. Na época que a Mongoz estourou, não chegava nem perto do que esse item. Fugindo ali, Meliante, fugindo, fugindo, pega, 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 pega. Deixa não, deixa não. Vamos lá. Não tem marcha, não sei nem porque eu to perseguindo na verdade O outro cara é Dark Souls Tá, resolvido Tchau